Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo arrumando meu quarto, porque meu quarto tá uma bagunça e eu tenho que arrumar ele E porque, nossa que rápido né, e também porque eu adoro ver vídeo das pessoas arrumando seus quartos Enfim, eu comecei a gostar de ver esse tipo de vídeo porque a minha mãe ficava vendo, aí eu peguei o costume de ver também Eu tô assim acabado e coliteado porque eu acabei de acordar, não acabei de acordar, mas é de manhã agora e eu já tomei meu café e agora eu vou arrumar meu quarto Então eu tô assim porque é de manhã, eu tô com a cara inchada de sono É, e quando eu tô precisando de inspiração, esses vídeos me inspiram, então eu espero, eu espero que esse meu vídeo inspire vocês também Então, eu vou começar né, eu ia falar vamos começar, mas vocês infelizmente não vão poder me ajudar aqui gente É uma zona meu quarto, então vamos lá, porque senão eu só vou ficar adiando, adiando Eu vou ficar adiando, então eu vou ficar adiando, então eu vou ficar adiando Então eu vou ficar adiando auditivo para a minha mãe Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Bom, gente, eu já guardei tudo que tava fora do lugar. Não, agora já tá tudo organizadinho na bancada. Na penteadeira também. E na minha cama agora eu tenho que botar o edredor, né? Só que na estante também já tá arrumado. Já tava arrumado, na verdade, porque eu tinha arrumado esse dia, porque tava mais bagunçado que o quarto todo. Vou passar... Meu Deus, tá muito calor. Eu vou, na verdade, passar o pano nos móveis, aí depois eu vou passar o aspirador. E depois, pra finalizar, o pano no chão. Meu Deus, gente, tá muito quente, vocês não tem noção. Então é isso, eu vou começar, senão eu não termino hoje. Porque a lomba, gente, tá grande. Oi, gente. Quando eu disse ontem... Não. Quando eu disse no último take que eu tava com lomba, que a lomba tava grande, eu não tava mentindo. É... Tanto que... Eu já fui fazer a sobrancelha, tudo. E não terminei de limpar o meu quarto. Agora só falta limpar, né? Pelo menos eu consegui manter ele arrumado. É... Então... Hoje já é outro dia, mas é hoje que eu vou limpar meu quarto, então. Porque apareceram alguns... Compromissos que eu não podia adiar. Então... Hoje eu vou aproveitar que tá mais fresquinho. Eu acho que eu não vou morrer de suar aqui se eu... É... Limpar o quarto. E... Eu tô disposta também. Então vamos lá. Que eu tenho que terminar esse quarto hoje, gente. Eu não aguento mais, sério. Eu não aguento mais, sério. Eu não aguento mais,osureiro. MS. 2 Se inscreva no canal. Gente, eu vou testar agora um truque que é pra limpar o espelho pra ver se dá certo com o jornal. Vamos ver. Primeiro eu vou mostrar o antes. Vou ligar a luz. Eu não vou deixar a luz ligada, gente, porque essa luz nessa penteadeira dá pra ver todos os meus defeitos. Eu não tô querendo. Amei, e agora eu vou fazer nos três outros... não. Nos outros três de perto que tem que não dar quarto. Eu não tô querendo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora eu vou botar a coxa na minha cama, finalmente. É o último passo, eu não tô nem acreditando que eu terminei. E meu quarto tá muito cheirosinho. Mas ainda depois eu vou botar um cheirinho ali. Então eu vou botar a coxa na minha cama e eu terminei meu meu quarto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente, então é isso. Eu troquei de blusa porque eu troquei de blusa porque tava muito calor, tá muito calor, na verdade. Eu tô quase morrendo aqui por causa dessa luz da penteadeira. Então meu quarto ficou do jeito que vocês acabaram de ver, eu tô muito feliz que ele tá arrumado finalmente, porque eu não sei vocês, mas na verdade todo mundo. Isso é um senso comum, eu acho, porque até em vídeo de organização todo mundo fala isso, mas realmente é muito verdade. Quando o ambiente que a gente tá fazendo as coisas, seja trabalhando, estudando, sei lá, tá organizado e arrumado, a gente se sente mais produtivo e a gente se torna mais produtivo. Porque quando tá tudo bagunçado, eu não consigo fazer nada, assim, eu já sou um pouco lerda pra fazer as coisas, assim, eu procrastino bastante. Ainda mais quando tá tudo bagunçado. É, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de me seguir em todas as redes sociais, todas são as Júlias. E é isso, gente. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!